O novo BL japonês que tá trazendo aí no mês de agosto grandes novidades. Então vem comigo pra saber mais sobre essa nova produção. Tá chegando aí pra o público que ama aí as produções BL japonesas, né? A produção Cosmetic Play Lover. Ela chegará com tudo no dia 5 de agosto. E no seu elenco nós temos aí os atores So Okuno e também o Yudai Toyoda. Essa produção tem a seguinte sinopse. Na trama ela vai aí contar a história do Natsumi que é um consultor de beleza que é forçado aí a trabalhar em dupla com o Sahashi. Esse Sahashi ele é novato na empresa e vai causar um grande problema. Por quê? Porque o Sahashi ele não respeita o Natsumi e além disso ele tomou aí o lugar nas vendas, né? Ele acabou aí vendendo mais do que o Natsumi na empresa. Em um dia, né? O Sahashi ele descobre que o Natsumi é gay e ele usa essas informações como um jogo de poder pra forçar aí o Natsumi a ser o seu amigo com benefícios. Então prepare-se aí pra mergulhar nos bastidores de um balcão de cosméticos que é mais badalado de todos os tempos. É, meu povo. Essa produção vai chegar aí no dia 5, né? E já vem aí abrindo também, né? O mês de agosto, podemos dizer assim, com essas novidades. O Japão no início do ano, né? Ele não trouxe muitas produções, foi bem fraquinho. Porém agora nesse segundo semestre ele vem com tudo aí e vamos esperar aí pra essa nova produção que ainda não divulgou outras informações, né? Como o número de episódios, né? E também a sua duração. Então vamos esperar aí por mais novidades.